Olá queridos filhos e filhas, como é bom a gente estar se encontrando no Evangelho do dia de domingo e hoje o Evangelho novamente vai nos perguntar quem é Jesus para nós. Esta pergunta é fundamental para que a gente possa liberar o poder de Jesus em nossa vida. Muito obrigado a você que já colocou o seu curtir, o seu like e está compartilhando esta mensagem. Peçamos o Espírito Santo. Pai maravilhoso, Pai bendito, nós nos colocamos na Tua santa presença e nós pedimos. Ilumina-nos com o Espírito Santo para que o Evangelho que vamos agora meditar seja luz dos nossos passos, remédio para todas as nossas necessidades e força para testemunhar a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, no capítulo 8, de 27 a 35. Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe e pelo caminho perguntou-lhes, Quem dizem, os homens que eu sou? Responderam-lhe os discípulos, João Batista, outros Elias, outros um dos profetas. Então perguntou-lhes Jesus, e vós, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, tu és o Cristo, e ordenou-lhes severamente que a ninguém dissessem nada a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem padecesse muito, fosse rejeitado, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitasse depois de três dias. E falava-lhes abertamente destas coisas. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, mas, voltando-se ele, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro. Afasta-te de mim, Satanás, porque teus sentimentos não são os de Deus, mas os dos homens. Em seguida, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o que quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, irá salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, o Evangelho novamente apresenta para nós a pergunta que todos nós temos que responder. A pergunta fundamental da vida cristã. Quem é Jesus para mim? E tudo começa com a pergunta de Jesus em Marcos 8, 27. Quem dizem os homens que eu sou? As mesmas respostas desencontradas continuam hoje sendo dadas, mas com algo mais grave. Passaram-se dois mil anos. Jesus morreu e ressuscitou e ainda nós ouvimos. Foi o fundador de uma religião, um homem bom, com uma mensagem de esperança, um espírito perfeitíssimo. Porém, como aconteceu no passado, hoje também, Jesus não aceita estas respostas. Ele pergunta aos seus discípulos. Ele pergunta a mim. Ele pergunta a você. E vós? Quem dizeis que eu sou? Você e eu podemos passar a vida toda falando de religião sem decidir quem é Jesus. A maneira como respondemos a Jesus tem o poder de mudar completamente a nossa vida. Daí a importância da resposta de Pedro em Marcos 8, 29. Tu és o Cristo. Cristo, Messias, que significa ungido por Deus como o Espírito Santo que veio para ungir. Jesus é aquele que tanto amou a você, a mim, que se entregou na cruz, derramando pela nossa salvação o seu precioso sangue. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para que nós recebêssemos a sua vida. Por isso, o primeiro passo para viver esta maravilha é reconhecer. Sou pecador. Não basta dizer que eu faço a confissão todos os meses. Ou a cada quinze dias, cada semana, digo os meus pecados na confissão. É necessário, antes de tudo, entristecer-se por causa do pecado. E buscar em Jesus o poder para mudar. Para ser um novo homem, uma nova mulher. E quantas vezes as pessoas dizem, não consigo, não posso, tentei muitas vezes. Então, é importante lembrar. O título de Jesus significa ungido para ungir. Você, somente com os seus bons propósitos, ficará nas boas intenções. Ser cristão é mais do que isso. Somente com a ajuda do Espírito Santo, deixaremos de ser cristãos de teoria. Somente com o Espírito Santo, o nosso batismo será renovado para que vivamos como filhos e filhas de Deus. A oração e a palavra se tornarão uma necessidade. A Eucaristia será encontro vivo com Jesus e os seus milagres. E nós, então, teremos a alegria de falar para Jesus, compartilhando a nossa fé. Sim, o verdadeiro cristão não se entretém somente com religião. O verdadeiro cristão é transformado pelo poder de Jesus e ele não consegue mais ficar quieto. Ele passa para os outros a mesma experiência que transformou a sua vida, que todos os dias realiza as maravilhas de Deus. Por isso hoje, peçamos ao Espírito Santo a graça de nós podermos abrir o nosso coração e dizer Jesus, entra no meu coração, vem ser o meu Senhor e o meu Salvador, para que, como a Tua Mãe, Maria Santíssima, eu possa dizer, faça-se em mim segundo a Tua Palavra. Enche-me, renova-me com o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esta mensagem falou ao seu coração? Então, deixe um comentário e lembre-se, compartilhe. Jesus ama você.